Um forte abraço, pessoal. O Figueirense terá uma grande decisão pela frente na segunda-feira da próxima semana, às oito horas da noite, no estádio Orlando Scarpelli, diante do Ituano. Será, com certeza, a principal decisão até agora na Série C do Campeonato Brasileiro, porque, afinal, derrota e empate não servem. O único objetivo é vencer e buscar aí a classificação. O Figueirense tem quatro jogos pela frente e precisa de três vitórias. Depois enfrenta o São José de Porto Alegre, o Botafogo de Ribeirão Preto e, por fim, o Criciúma. São quatro adversários complicados. O Figueirense precisa, então, de três vitórias e somar nove pontos. O técnico Jorginho, com relação ao elenco de jogadores, observa também uma disputa um pouco maior na lateral esquerda. Renan Luiz está voltando de suspensão. Enquanto isso, o Eltinho, novo contratado, também busca uma oportunidade. Já no meio-campo, com o Rodrigo Bassani fora da primeira fase, porque, afinal, está lesionado e volta entre quatro e seis semanas, a vaga fica para Guilherme Garré, que na última partida teve um bom desempenho e segue como titular do time com a confiança do treinador. O Figueirense retoma os treinamentos nesta quarta-feira e tem trabalhos pela frente durante toda a semana, projetando esse próximo compromisso diante do Ituano. Com as informações do Figueirense, Gia Romero, um abraço pessoal!